A gente, toda semana, pede pro Braulio fazer uma poesia que trate do tema que a gente tá conversando, é o nosso Poesia com Rapadura, e na semana passada, quando ele foi fazer a poesia, ele disse que se inspirou no poeta Antônio Francisco, o poeta de Mossoró. Hoje, quando a gente ia encomendar o poema pra ele, a gente contou pra ele que houve uma comoção nas redes sociais e as pessoas pedindo que a gente conhecesse, porque não foi a primeira vez, né, Braulio, que você citou o Antônio Francisco? Não, não, na verdade, o Antônio Francisco eu cito por onde eu passo, é o maior poeta do mundo. E aqui no programa, eu já citei ele duas, três vezes, e sempre tive muita vontade de um dia acontecer esse encontro, não só com o Fatinha, mas um encontro também com o Antônio Francisco. Ele tá aqui, então, vem pra cá, Antônio. Tudo bem com você? Se eu não chorar, tá. Muito bom receber você aqui, sei que você, conversando com o Braulio, você começou a escrever já com 40 anos, você não sabia que era um poeta. Eu não sei ainda, quem tá me descobrindo é Braulio. É mesmo? E é a minha cidade, né? Pois é, Mossoró te reverencia, né? É, com 98 anos, eu acho que ela começou a ligar os três anos, madrugada. É mesmo? Já tava ali. Já tava ligado. Desde madrugada, a cidade tá toda esperando. Vai ter uma turma da grupa, aí ela não olha nem quatro, é só pra mim. Ih! Que bom! A audiência é toda dele hoje. Ih, beleza. Obrigado aí. Antônio, me diz uma coisa, quer dizer que você gostava era de pedalar? Era. Ele era um esportista. Hoje a minha escaneira é grossa. É mesmo? E a poesia surgiu como? Em que momento você sentou e começou a escrever? A minha aproximação com os cantadores. Eu pegava um sono como o Braulio, ouvindo uma santuinha de viola. Lá em casa era um ponto de cantoria. E eu era amigo de Luiz Campos, de Kisvinhan Neto, de Alta Cid, França, de Rio da Peta Branca. Essas pessoas eram poetas, eram, não, são poetas. E eu confiando com ele, tudo que eu vejo na minha vida, tudo que eu vi, eu queria fazer. Eu trabalhei de pintor, eu queria ser sapato. Tudo que eu vi, eu queria, ainda hoje eu sou desse jeito. Para mim, eu estou com 68 anos e não notei ainda essa idade. Olha só, eu vou pedir para que você apresente para a gente aqui um dos seus poemas, um que você goste muito e que possa mostrar para nós aqui hoje. Ah, obrigado. Eu tenho que dizer primeiro obrigado à minha cidade, obrigado ao Itairi Udau, a Pautas Ferro e aos meus amigos todinhos, né? Claro, agradecer a todo mundo, mandar um bom dia para todo mundo. Eu fiz uma campanha lá em Mossoró, eu quase... Foi bom demais, mas eu quase não consigo andar na rua. É mesmo, né? É, o senhor dizia, leva essa rede para a faca. É mesmo. Leve isso aí. Negócio, sucesso é um negócio complicado mesmo. Eu havia um bem só de um lado. Olha, o microfone está aqui. Vamos chegar para cá e que a gente vai ouvir agora, então, você declamando para a gente. Pela primeira vez, acertaram tudo a minha aqui. Acertaram, né? Opa! Toda a minha vida, os caras só pensam que eu sou grande e bonito. Muito obrigado a vocês tudinho também, obrigado a Mossoró, o Siridó, a Pautas Ferro, meus amigos, os cordelistas do mundo todinho. Vamos lá. Eu sou muito gato ao cordel. Uma vez me perguntaram o que era escrever para mim. Eu disse, escrever é meditar todo dia, o dia inteiro. Fazer do vento uma escada, do luar um candeeiro, para ver o rosto de Deus, por detalhe no rueiro. É viajar sem temer no barco da liberdade, num rio feito diverso pela criatividade, olhando pela janela dos olhos da humanidade. É andar pelas estrelas, sem tirar os pés do chão. Almoçar pontos e vila, jantar rima e oração. E andar na mesma trilha dos passos do coração. É viver plantando um sonho, Fátima, onde mais ninguém plantou. Sonhar colher a semente, Braula, do sonho que ele sonhou. E sugar o mel das pétalas da roseira que secou. É transformar um deserto numa bonita savana, viver 17 séculos, como estão vendo agora, num simples fim de semana. E andar pelas veredas das veias da raça humana. É andar catando história na catinha do sertão. Pisar em cima da pedra, onde pisou o lampião. E ver a lua nascer, Fátima, na palma da sua mão. É sentir a dor alheia, calando a boca da sua. Passar a noite acordado pelas esquinas da rua, bebendo o sol da noite e compondo vestes pra lua. Ser escritor é pisar, onde ninguém bota o pé. É ser Zé, ninguém sem ser escravo de nenhum Zé. E viver plantando sonho, como o Braula, o Pinta, o Fátima, o Pinta, todo mundo. Planta, plantando sonho, saudade, vontade e fé. Uau! Obrigada, obrigada. Que lindo! Vem ver o nosso amor, né? Vem ver o nosso amor, né? Vem ver o nosso amor, né?